A atração internacional aqui no nosso programa pode chegar e meninas podem gritar à vontade. Alessandro Safila! Olha só, meninas! A atração internacional aqui no West Show! A atração internacional aqui no West Show! Porto per poeti che non scrivono e che il loro senno spesso perdono. Tu accorgi i sospiri di chi spasima e regali un sogno ad ogni anima. Luna che mi guardi adesso ascoltami. A atração internacional aqui no West Show! 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 Yes, em se asust再見ete a palco A atração internacional aqui no West Show! É em se você trabalha sale! A atração internacional aqui no West Еще nos sentirem... E sai que o coração é maior Quando é o fogo Ele pode usá-lo em animais Quando é o fogo Ele se dá em paz e a paz Que é a força que tudo pode iluminar Só você Can hear my soul Só você Can hear my soul Ae, vamos aplaudir Alessandro Safina, tudo bem? Tchau Trinta e quatro anos Tudo bem, a tradutora Kali vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Pra quem tá em casa acompanhar aqui a nossa conversa Você tem trinta e quatro anos e tá solteiríssimo, é isso? Trinta e cinco? Trinta e cinco, trinta e cinco, mas solteiríssimo Ah, velho, velho Tchau, 35 anos e não tchau é fidanzada Como mais? Fidanzada? Ela tô cercando, a fidanzada Ele tá procurando? Tá procurando, falei pra vocês meninas Só mais uma coisinha Que que ele tá achando do Brasil Porque eu sei que é a primeira vez dele no Brasil Qual a impressão dele? Qual a impressão dele no Brasil? Porque lei sabe que é a tua primeira volta aqui Sim, é a primeira volta, o que eu penso? Eu penso que a gente do Brasil é belíssima É muito sensível, é focosa E demonstra os próprios sentimentos Ele tá dizendo que as pessoas no Brasil são muito sensíveis Focosa, que demonstram muitos sentimentos Tá certo Alessandro, muito obrigada pela tua presença aqui Volte sempre Obrigado Obrigadão, eu quero agradecer os meus convidados Zé Linha, Xuxa, Carolina, obrigada Zé Pedro veio pra cá Dupla QI, valeu, amanhã tem mais Se Deus quiser Quinta-feira, tô te esperando, hein? Amanhã, 9 e meia da noite, não vai faltar Valeu, boa noite, Brasil!